E aí pessoal, beleza? KF aqui com o... Sanois! E nós vamos hoje falar sobre... Tiles! Beleza? Bom, recentemente eu consegui... Dois kits desses novos aqui dos Tiles, que foram lançados com a edição nova. Um foi o do... Cidade. Eles vêm dentro de uma caixinha, com essa luvinha de papel. Essa luvinha não tem nenhuma informação importante, para decorar a arte aqui, que é aquela arte padrão já dos acessórios deles. Essa arte vem se repetindo em vários materiais, né? Até facilita na hora de reconhecer que é um material licenciado, original e... Só muda a cor. A caixinha é uma caixa de papelão boazinha, que pode ser, inclusive, utilizada no jogo, né? Ela pode servir como um terreno elevado. Ela é quadriculada, ela tem as divisões de uma porregada. Então, a da cidade tem essa parte superior que parece um... Parece um telhado, né? Pode ser usado como isso, tem um corredor aqui no meio. E essa parte de baixo, se eu virar aqui, se eu mexer aqui, vai virar tudo. São também telhados, mas tem essas colunas aqui desenhadas na lateral, então você pode usar como um terreno elevado, alguma coisa assim, botar diretamente em cima de um tabuleiro. Você vai poder mudar o tabuleiro e usar essa parte das colunas para delimitar uma parede. Você pode ter um tabuleiro e colocar assim, diretamente em cima, e aí depois tira e vê o plano inferior. Bom, esse aí é o das cidades, né? Tem o outro que é da Dungeon, que depois a gente vai ver com calma. Então, os tiles, eles seguem esse mesmo padrão, né? Tanto da arte como do material, e eles parecem com aquele grid que a gente usou, ou aquele grid que a gente fez o review, né? Só que eles são um pouco mais finos. Se você for ver cada divisória dele, se você botar lado a lado, você vai ver que eles são um pouquinho mais finos. É, ou acartonado ele é um pouquinho mais finos. Mas isso facilita, principalmente, quando você quer colocar em cima do grid para não fazer tanto volume. Isso aqui é muito bom. E nem por isso se torna frágil ou menos bom. Eu só não tenho certeza, apesar de que eu acho que você pode usar aquelas canetas tipo de quadro branco que você pode apagar depois, eu acho que dá para usar aqui em cima, não tenho certeza. Lembrando que é o pincel de quadro branco, o pincel que você passou um tecido de algodão, uma flanela, vai apagar sem precisar usar álcool, tá? Vamos testar, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo, se vai dar certo, a gente se vai ganhar batalha. Essa aqui é de... É, essa aqui é que apaga. Será? Apaga. E... Apaga. Apaga. Então, ó, isso aqui você pode usar com canetas próprias para desenhar aí um tabuleiro, né? Dessas que você apaga com a camisa ou com um papel, né? Com o dedo. E assim, os tiles que vêm são muito bons. Você tem... Tamanhos bastante variados, né? Começa com tamanhos... Tamanhos são muito diversificados. Bem pequenos. Nós temos... E até estruturas bem grandes. É. Tá com o que aí na torno? O castelo? Esse aqui parece ser uma quina de um muro ou uma quina de um salão do castelo aqui. E aqui uma muralha. E outro lado... Pedaço de uma casa. Com escada e... Isso, pode ser uma taverna. Uma balcão da taverna. Então, assim, a arte é muito boa. A utilização disso aqui é muito boa. Então, sempre que você tem dois lados. Você tem um lado que vai ter, normalmente, uma coisa um pouco mais neutra e outro com algum detalhe. Então, às vezes, você vai ter... Nesse caso aqui, você tem uma ponte passando por cima de um córrego, de um esgoto, alguma coisa assim. E aqui é um chão de praça, um chão de rua. Aqui eu estou com uma barraca de feira onde estão expostos itens de armadura. E do outro lado, eu tenho um entulho de rocha para alguma região subterrânea. Esses aqui são os maiores, né? É. Então, você vê que aqui você tem uma praça com a fonte. Aqui atrás você tem uma junção aqui de esgoto. Esse sítio, ele vem com alguns cenários, né? Ele tem o forte, ele tem esgoto e tem pier, né? É. O porto da cidade. Como se fosse um cais ou alguma coisa assim. Ele em si, sozinho, você consegue montar alguns cenários. Os esgotos, você pode mais ou menos montar alguns cenários. E dá para fazer um cenário grande, viu? Dá, dá para fazer um cenário praticamente grande. Por exemplo, o esgoto tem muita coisa, da praça tem muita coisa. O forte, eu vi que dá para montar o forte todinho. E esse aqui, eu usaria ele mais, talvez, até como um complemento. Eu teria um grid e em cima desse grid eu colocaria ele para dar pequenos detalhes em áreas localizadas. Você pode montar um mapa bem grande só com ele, Mas o que eu acho mais interessante dele é essa versatilidade. Então você tem uma... Você pode, por exemplo, fazer um mapa e colocar isso aqui em cima do mapa e dizer que é o telhado da casa. E por acaso a pessoa entrou pelo telhado, quebrou o telhado ou caiu aí. Você retira e mostra o plano inferior. O que é que são esses aí? É, a versatilidade, né? Porque dá para você montar vários caminhos e as peças não se repetem tanto. A versatilidade é boa. Eu achei legal que veio também coisinhas pequenininhas para você ajudar a compor o cenário. Não é nada assim espetaculoso. Mas eu encontrei... Tem muita coisa. Um pedaço pequeno. É, não dá para roxar todas as peças porque aí não convém, mas tem muita coisa boa. Mas tem... Poxa, tem uma carroça. Com todos os detalhes que uma carroça tem. O gorrinho, as coisas que tem em cima da carroça. Isso facilita até porque você quer fazer, por exemplo, uma cena de perseguição e o pessoal está na carroça. Então só isso aqui já dá uma noção de tamanho, de disposição. E fica mais fácil até você botar num grid. E mesmo que você não tenha andando rodada a rodada andando nos quadradinhos, mas você pode dar uma noção de distância para os jogadores para qualquer outra coisa que estejam querendo alcançar eles. Ou se eles querem alcançar a carroça, alguma coisa assim. Uma coisa que me chamou a atenção no material é que ele tem alguns símbolos que são muito usados no jogo de D&D miniaturas. Que era uma coisa que tinha muito na época da terceira edição. Tinha, tinha, tinha. E muita gente ainda joga. Mas na quarta edição também, porque na quarta edição você é obrigado a ter esse aqui, né? É, porque na quarta edição alguns personagens tem, como o paladino, né? Que tem algumas habilidades que interferem na movimentação de outros personagens. Mas eu achei legal que veio essa simbolização de terreno difícil, terreno elevado, essa coisa toda. Para não ser um material que só vai servir para eu jogar RPG. Vai servir para jogar o meu jogo de miniaturas de combate também. Eu acho que ele por si só não é o suficiente para você fazer uma campanha inteira. Mas ele como complemento, você tendo, vamos dizer assim, um grid ou um tabuleiro. E usando isso aqui para ambientação, para complementação, para dar pequenos detalhes, até detalhes grandes, né? Porque você pode montar meio que uma... Você vai pegar as outras peças que a gente pode montar, tipo uma muralha de uma cidade. Vai ajudar muito e enriquecer muito o jogo. É, se você vai fazer uma aventura de capítulo, você vai participar de um evento. Tanto é um material que é visualmente muito bonito, as texturas são muito bonitas. Foi muito bem feito. Como também, poxa, a primeira parte da aventura, aquelas coisas que acontecem na taverna, alguma complicação que você vai ter com a guarda da cidade. Alguém jogou uma cadeira. Alguém jogou uma cadeira. Se a sua aventura é uma aventura urbana, esse material, ele até dá para cumprir algumas sessões de jogo. Mas eu acho que o que ele vai valer, o que ele vai servir mais com o investimento ao longo do tempo, que você vai montar... Você fica meio que engessado para montar um tipo de mapa. É, aqui é cinto, aqui é cidade. Aí vai ficar cansativo. Então ele serviria mais como, vamos dizer assim, um complemento. Porque se não você vai montar... Não, mas porque quando você liga ele nas peças todas, você vai montar um tipo de castelo, um tipo de cidade, um tipo de muralha. Você não consegue variar muito. Mas se você usar ele como complemento, como assim, você desenha a muralha, mas a parte onde se dará o encontro, você usa ele para dar um pouco mais de ambientação, um pouco mais de realismo, aí você pode usar ele como um complemento. Seria como um adorno, né? KF, teu índice de satisfação com o material? 100%. Eu adorei isso aqui. Recomendo. Não, eu quero usar. Estou doido porque eu não estou me encorçando para usar logo, logo. Então você usa isso aqui para ambientação, né? Então dá para fazer muita coisa. Você usar isso aqui para... Já estou pensando em fazer uma perseguição em cima dos telhados da cidade. Estou me sentindo um ninja. Então você já pode... Isso aqui dá para fazer muito isso. Só que você não... Só ele sozinho talvez não seja tão interessante. Mas você pode usar isso aqui. No meio do tempo, o pessoal foi e encontrou uma cabana aí. Tem alguém em cima da cabana. Então você pode botar aqui e dizer, ó, isso aqui representa a altura, tem uma cabana e o personagem está aqui. Então isso serve como um adorno, como uma ajuda visual até. Até não, de fato, uma ajuda visual. Eu acho que é o que mais vai ajudar isso aí. Então, onde você pode conseguir esse material, a gente vai disponibilizar o link. Dê o seu like se você gostou. Compartilhe com seus amigos se você achar que é relevante. Nos siga nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram e aqui na Casa do Cario. É. E valeu. No YouTube, né? No YouTube também. É, acho que ele está aqui, né? Falou, valeu. Até a próxima.